Olá, Rodrigo Vitorino aqui do curso Trabalhar pela Internet Agora 2.0 caso você não conheça, o link está aqui na descrição desse vídeo se você não é inscrito no canal, se inscreva vídeos novos às 18 horas hoje respondendo dúvida de um dos inscritos aqui no meu canal, então eu vou responder aqui a dúvida da Daniele, ela perguntou assim Oi Rodrigo, uma dúvida, no meu caso eu tenho dinheiro para pagar anúncios no Facebook, então se eu quiser vender por lá eu posso criar uma fanpage sem gerar conteúdo inicialmente só para criar um anúncio pago divulgando ele bom, então vamos por partes, tá Daniele, caso você também tenha essa dúvida, você que está vendo aqui esse vídeo o primeiro ponto aqui interessante já da Daniele é que ela tem dinheiro para investir em anúncios no Facebook isso é muito importante, porque já falei aqui em outros vídeos não basta você apenas achar que sabe vender que sabe criar anúncios no Facebook que é o melhor caminho para qualquer iniciante que mesmo quem não tem dinheiro pode começar que vai transformar um real em um milhão como muita gente fala por aí, que não é então o ponto principal, um dos pontos principais que você precisa entender é esse você tem que ter um dinheiro separado para isso você pode correr um certo risco para criar anúncios no Facebook então a Daniele está perguntando exatamente isso se ela pode criar anúncios no Facebook sem ter uma fanpage inicial então assim, basicamente tem duas formas de você basicamente duas não tem algumas formas de você anunciar no Facebook as duas principais formas são coluna à direita e anúncios no feed de notícias então olha só, anúncios no feed de notícias são aqueles anúncios que você está lá navegando no Facebook e aparece lá no meio a propaganda alguma fanpage promovendo algum assunto algum artigo, a publicação de um vídeo qualquer publicação que seja se vai ser direcionado para uma outra página ou para um vídeo, etc o anúncio ele é criado mostrando que é naquela fanpage sei lá, você está divulgando um curso de emagrecimento aí tem lá o nome de uma fanpage emagrecer agora, um exemplo, então aquela fanpage o anúncio está sendo promovido sendo divulgado por aquela fanpage então neste caso você precisa ter uma fanpage para isso já os anúncios da coluna da direita você não precisa nem ter uma fanpage são aqueles anúncios que aparecem assim na lateral direita do Facebook você já deve ter visto isso então aparece ali, quando a pessoa clica ali ela é direcionada para um site para um artigo, para um vídeo, etc que não tem uma fanpage relacionada para aquilo então você pode criar, por exemplo, um mini site um vendedor automático a pessoa vai ser direcionada diretamente para aquele anúncio lá e nem vai saber quem foi que anunciou não vai saber quem é você que tem uma fanpage que não tem ela vai ser direto direcionada diretamente para para o produto para o anúncio que você criou fora do Facebook só para deixar claro isso aqui bom, voltando aqui para esclarecer a dúvida aqui da Daniela e que é a dúvida também de outras pessoas então, nesse caso que você está criando um anúncio no feed de notícias que você precisa de uma fanpage você não precisa necessariamente ter conteúdo porém, o que é, digamos assim, interessante? quando você cria esse tipo de anúncio no feed de notícias onde você precisa ter uma fanpage para isso tem pessoas que elas simplesmente elas não vão clicar no link elas vão clicar no nome da fanpage que fica lá mais acima vai clicar no nome da fanpage e vai curtir aquela página para quê? para acompanhar o conteúdo daquela página então, nem todo mundo que vai ver aquele anúncio no feed de notícias eles vão clicar propriamente no anúncio então, é interessante você nesse caso, você ter sim conteúdo na sua fanpage não precisa ser conteúdo diretamente seu pode ser vídeos do produto que você está promovendo vídeos de conteúdo artigos para um blog que você tenha, etc mas, não que é obrigado não é obrigado você ter conteúdo nessa fanpage mas, de acordo com a minha experiência é recomendado você ter alguma coisa postada sim, nessa fanpage tá bom, Daniele? Daniele, você também que tem essa dúvida porque, senão a pessoa simplesmente não vai clicar no seu anúncio vai curtir a sua fanpage vai ver que você não posta conteúdo algum ou que não tem mais nenhum conteúdo então, mesmo que você não fique postando conteúdo frequentemente nessa fanpage publica lá, deixa algumas publicações fixas ali você pode deixar uma publicação fixa você deve saber como fazer isso você, por exemplo, cria lá posta algum conteúdo algum vídeo, etc e deixa fixado na fanpage ou seja, todo mundo que curtir essa fanpage vai visualizar aquela sua postagem fixa ali que é falando sobre o produto tendo alguma dica, etc se a pessoa rolar a página ela vai ver que tem outras publicações também tá? então, faça isso uma vez não precisa você ficar atualizando sempre se você trabalha com vários nichos principalmente, tá? mas poste sim alguma coisa para não ficar aquela coisa assim ah, a pessoa clicou não tem conteúdo algum então, deixa alguns conteúdos ali publicados deixe uma publicação fixada também ali no topo da fanpage que com certeza você terá maiores resultados ah, Rodrigo, eu não quero criar uma fanpage eu não quero colocar conteúdo, etc então, o mais indicado é você criar anúncios na coluna da direita tá? é o mais indicado você fazer pelo menos é assim que eu trabalho quando eu crio, né? as minhas campanhas no Facebook não tenho o costume de fazer isso ah, toda semana, né? ou sempre, né? mas, quando eu crio uma campanha eu faço desta forma, tá bom? então, espero que eu tenha esclarecido aqui a sua dúvida, tá? se você tem mais alguma dúvida pode deixar seu comentário aqui na descrição aqui deste vídeo eu vou te responder o mais breve possível se for necessário vou fazer também um vídeo esclarecendo aqui a sua dúvida, tá bom? então, se inscreva no canal um abraço e nos falamos no próximo vídeo até lá e aí 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 e aí